Você viu aí o clipe do Show Michael, destruidor de corações. Ele estará no próximo programa lutando contra Tom Prince, um dos lutadores dos cortes celestiais. Muito bonitinho, mas cheio de trejeito pro meu gosto, viu, Bob Léo, seu amiguinho, viu? É, mas sabe tudo de novo. Aí, agora o queima. É, destruidor de corações, mas eu vou te contar, viu? Realmente ele sabe das coisas. Tá destruindo mais que corações, não apenas. Super Cat na manchete, a grande jogada. Aí, portanto, o queima. Você viu o queima, suprema máquina de lutar, entrando com o TED de viagem, mostrando aquele colar de ouro. Que ficou bem no pescoço dele, né? Mas aquilo você sabe o que é, né? É, era uma urna. É a urna do Undertaker. Do Paul Merner, né? Do Undertaker. Agora já era, viu, Bob Léo? Aí o queima. Colar já é nosso. Já é nosso, você pertence àquela... A corporação. Galera, né? Claro. Muito bem. Olha só, por baixo o Taylor. O queima é muito mais forte que o Taylor, né? Tem uma categoria também maior, mas vamos ver o que é possível ser feito, né? É bom de briga, Valadez. Olha como passa o Taylor. Conseguiu duas vezes em cima do queima. Agora ficou nervoso. Aí ele bate ali na base. Na perna. Levantou igual uma bolinha de ping-pong e jogou pra cima. É, o Scott é muito fraco. Aí, ó. Não tem técnica nenhuma. O queima vai triturar a suprema máquina de lutar. Aí, portanto, fica o Taylor já sentindo nesse momento o combate, que vai se definindo em favor de queima. Você viu a pancada? Você viu a meia cruzada que ele deu. É. E quem tá lá fora rindo à toa? Adivinha? O Ted de Piazi. O homem de um milhão de dólares. Batida na base do braço esquerdo. Que coisa. Realmente muito forte. Sente muito, Taylor. Vai julgar de novo. Você viu cruzado. Trouxe ele cruzado. Pois é. E aí ele assuca com ele ali no canto. Aí ele fica lá na posição do boxeador. Aí, ó. Fica forçando. Pois é. Mas ali não pode também ser pisado, né? O juiz tem que chegar e tirar mesmo. Até que ele respeitou lá. Não pode ser atacado nas cordas. Nossa. Foi um cruzadaço. Viu? Fica numa situação... Já acabou. Já de final de combate o Taylor. Acabou. Essa daí eu nunca vi, viu? Jogou pra cima e emendou. Ô, louco. Essa daí foi incrível. Jogou pra cima e emendou de direito. Olha o que ele vai fazer ali na segunda corda. Repare só a colocação dele. Vem. E faz um slam voador. Um anjo voador. Aí ele fez a prancha e com o salão de espada. Foi mobilização de pernas. Vem. A suprema máquina de lutar do homem de um bilhão de dólares. Ted de VIAZE. E vai lá colocar o... Colar, o colar. Coitado a ele. Aí está. Ted de VIAZE. A pergunta, tá bom assim, tá bom? Muito satisfeito com o seu pupilo, né? Olha a cara dele, pessoal. Olha a cara dele.